Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos longo, com caráter teórico, mas ao mesmo tempo uma espécie de um bate-papo, que vai integrar a lista de reprodução de filosofia aqui, até o momento que eu consegui tempo para iniciar o curso de filosofia de alguns pontos sobre a história da filosofia que eu prometi e ainda não tive condições de começar, mas vai acontecer. Mas é até bom porque nós vamos fazer alguns vídeos prévios, o primeiro já está lá na lista de reprodução de filosofia no canal, com o tema de pensamento crítico, onde uma nova abordagem sobre esse tema é proposta. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, vai estar aqui na descrição também o link. E hoje nós vamos discutir um tema que muitas pessoas já pediram aqui no canal, desde o começo dos primeiros vídeos, falar sobre dialética, sobre totalidade. E eu resolvi fazer, elegendo um trechinho aqui do Capital de Marx, para a gente discutir esses temas. Então eu vou escrevendo aqui, explicando passo a passo e mostrar como se constrói uma totalidade. Pelo menos como Marx construiu ali, e vários outros autores também o fizeram com relação a vários outros domínios da realidade. Mas o que nos interessa aqui é acabar com uma certa noção vulgar desses termos, onde eles se tornam palavras mágicas. Vou dar até um exemplo para vocês. Me lembro que esse livro aqui, por exemplo, é bastante conhecido entre estudiosos do marxismo. Dialética do concreto, Karel Kocic. Tem muitas coisas interessantes, muito tempo atrás eu li com muita calma, fiz anotações e tudo. Coisas que eu não concordo também, às vezes tem um viés humanista, em alguns casos que eu não concordo. Mas qual que é o principal problema, na minha opinião, desse tipo de trabalho? É que o centro do Karel Kocic nesse livro é a discussão das categorias. Ok, sem nenhum problema. As categorias existem, elas são importantes, todo parte, todo é maior do que a parte, todo não é a mera soma da parte, aparência e essência, forma e conteúdo, contradição e etc. Só que o Karel Kocic faz essa discussão de maneira inteiramente abstrata. Então, acaba gerando nos leitores, não que a exposição aqui esteja errada, muita coisa está, eu concordo plenamente, mas acaba gerando um monte de palavras mágicas, onde a pessoa está num debate teórico, qualquer, ela fala, ah, não, mas isso é isso porque o todo é maior do que a parte. A totalidade foi apresentada, como essas partes se articulam, como elas se relacionam, não. É uma palavra que você joga ali e depois tira uma conclusão. E tem vários livros assim, né, sobre o capital, por exemplo, o pessoal, ah, tem que entender a categoria de aparência e essência para compreender essa parte, a aparência não sei o que, não sei o que, não sei o que, a essência não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Logo, o que está se falando aqui, sobre, sei lá, a teoria do valor, o resultado é tal. Então, a ideia aqui é a gente, e a pessoa não expôs a teoria do valor, o que é que aparece, no caso das relações entre valores, como essas coisas que aparecem se relacionam, por que elas se articulam de uma forma que o modo de aparecer te dá uma visão errada a respeito do fenômeno. Essas coisas não são explicadas, assim, da categoria você já salta para uma conclusão. Então, eu vou ilustrar isso aqui, pegando um trecho, já aproveitando o nosso curso do capital, comecei a escrever, viu, gente? Vou escrever, não, vou fazer uns slides da parte da acumulação primitiva, a gente termina o livro 1, e aí nós vamos fazer do livro 2. E aqui eu já vou usar um pedacinho do início do livro 2, tá? Mas que depois, no curso do capital, nós vamos ver com muito mais detalhes, né, com todos os meandros. Aqui vai ser uma discussão, um debate mais solto, mais fluido. Então, todos esses projetos que eu anunciei no canal, eles vão continuar, tá? Não se preocupem. Por exemplo, tem um inscrito que está me cobrando muito a respeito dos vídeos sobre as mortes do capitalismo. Vai continuar, tá? Ainda que eu esteja priorizando a continuidade no curso do capital por agora, os vídeos das mortes do capitalismo exigem um certo tempo, porque eu até tenho as informações gerais a respeito, mas não tem jeito. Você tem que procurar bibliografia mais recente, para ver como que os historiadores estão tratando essa questão da contabilidade dos mortos, das diversas guerras e genocídios aí no processo de formação do capitalismo, porque senão o vídeo sempre vai abrir brecha. Ah, você está usando a estatística exagerada, não sei o quê, para ver as fontes. E as pessoas têm razão em cobrar. Então, eu preciso, antes de fazer os vídeos, fazer uma pesquisa de atualização bibliográfica com relação a essas contabilidades que a historiografia faz hoje. Concorde eu ou não, mas elas têm que ser indicadas. Então, por isso que eu suspendi por um tempo, mas eu vou voltar com os vídeos, não se preocupe. Mas, então, indo direto ao nosso tema, eu resolvi eleger para discutir aqui com vocês. E chama atenção, tá? Eu acho que todo mundo vai ser capaz de acompanhar esse vídeo, mas ele vai exigir uma certa atenção. Quem já tem uma apropriação do tema, vai ter mais facilidade de acompanhar. Quem não tem, talvez vai ter que parar um pouquinho, voltar e tal, mas vai ter condições também, tá? Pelo menos assim eu espero. Tá bom? Então, eu elegi para a gente discutir aqui essa noção das categorias, da totalidade, da dialética. Não vou começar aqui com nenhuma definição prévia. A totalidade é isso, a dialética é isso. Vamos analisar alguns aspectos da realidade capitalista aqui. Que é quando, no início do livro 2, Marx analisa o movimento social do capital industrial, né? E a fórmula geral do movimento capital industrial, que Marx vai apresentar, já já nós vamos destrinchar essa fórmula, é a seguinte. Primeiro, o capitalista tem dinheiro, né? Que ele adianta comprando mercadorias. Claro, quais mercadorias o capitalista compra no mercado? Enquanto capitalista, meios de produção, né? Matérias-primas, máquinas, equipamentos e força de trabalho. Tá? Olha só. E força de trabalho. E esses meios de produção e a força de trabalho vão ser consumidas, né? No processo de produção. Então, você tem aqui esse P aqui, a produção, tá? Que, por sua vez, vão gerar mercadorias valorizadas. Por isso que essa linha que está aqui, tá? Essa linha aí são mercadorias valorizadas. Ou seja, essas mercadorias que foram compradas aqui no começo, elas têm um valor menor do que as mercadorias que saem do processo de produção. Caso contrário, o capitalista não investe o capital que ele adiantou para comprar meios de produção e força de trabalho, né? Se ele for obter no final do processo menos recursos do que ele teve no início, não vai ter investimento. Ah, o processo pode fracassar. Tudo bem. Marx parte do pressuposto que tudo vai dar certo. A análise que Marx faz é muito... Ela já tem a ver com a dialética. Nós vamos conversar com isso mais adiante um pouco, tá? Ele parte da nossa percepção do pressuposto que o capitalismo vai funcionar para analisá-lo internamente, em todas as suas conexões e no final ver se isso vai acontecer mesmo e que não é o caso. E essas mercadorias agora valorizadas vão ser trocadas por dinheiro já valorizado, né? Então, essa aqui é a fórmula geral aqui, vamos chamar assim, do capital industrial, tá? Esse primeiro momento aqui, do ponto de vista do capitalista individual, né? Ele compra com dinheiro mercadorias, que são meios de produção e força de trabalho. Ora, a força de trabalho e os meios de produção vão ser utilizados no processo de produção, dando origem a mercadorias já valorizadas, que vão ser trocadas por dinheiro já valorizado, ou seja, esse M' aqui é maior do que esse M e esse D' é maior do que esse D, tá? Aí todo mundo pode me perguntar, Ora, isso aqui é uma totalidade? Vamos lá. A ideia de Marx é que ele se transforme em uma totalidade, mas a forma como ele está apresentado até agora ainda não. Não é uma totalidade ainda. Nós temos aqui apenas uma formalização altamente abstrata, tá? do processo, do ciclo, do movimento do capital industrial. E veja que eu nem estou dizendo aqui, tá? Ah, não, ainda não é uma totalidade, porque tem outras coisas na realidade. No capital portador de juros, dos bancos, vai ser diferente. No comercial... Não, nem é isso que eu estou falando. Vocês vão considerar a totalidade do capital industrial. Isso aqui é a totalidade do capital industrial? Claro que não. É a totalidade do ponto de vista do movimento social do capital industrial? Não. Aqui a gente ainda tem uma fórmula abstrata. E não sem razão, durante a exposição, Marx vai procurar concretizá-la, vai procurar convertê-la em uma totalidade com todas as relações, contradições que ela contém. Então veja como é curioso. Como que normalmente as pessoas, nos outros modos de saber não dialéticos, que hoje dominam as ciências humanas no seu conjunto, normalmente, como que elas procedem? A partir da análise, puramente, dessa forma. E Marx faz essa análise. A análise faz parte, como um momento do processo dialético, mas que não se extingue nela. Como assim a análise, Gustavo? Ora, a análise porque é a gente dividir isso aqui e entender cada uma das suas partes. Então eu poderia, por exemplo, começar a chegar aqui e falar, olha, esse ponto aqui, do ponto de vista do capitalista individual, que adiantou seu dinheiro, então vamos lá, capitalista individual. Esse momento aqui é o momento da compra, onde o capitalista, com seu dinheiro adiantado, compra, meios de produção e força de trabalho. Então é o momento da compra. Esse momento é o momento da produção. E esse último é o momento da venda. E veja que Marx ainda chama cada um desses momentos de estágios. São os estágios aí pelo qual passa o ciclo do capital industrial. Então aqui nós temos estágios ou fases. Então a gente, por quê? Porque a gente está aqui fazendo uma divisão meramente analítica da fórmula geral do capital industrial. Percebe? Ele divide nesses três estágios. Eu posso fazer ainda uma análise ainda mais aprofundada. Eu sei, por exemplo, que a compra e a venda que são exatamente esse primeiro e esse terceiro momento aqui, esse primeiro estágio e esse terceiro estágio, fazem parte daquilo que Marx chama de esfera, né? Esfera da circulação. Por que esfera da circulação? Porque aqui a gente tem é... Minha foto está tampando um pouquinho aqui, né? A esfera. Por que esfera da circulação? Porque aqui a gente tem é... apenas compra e venda de mercadorias, né? Tanto esse estágio, o terceiro, como o primeiro estágio da compra, como da venda, nós temos compra e venda de mercadoria. Troca de mercadorias por dinheiro, né? Dinheiro por mercadoria, mercadoria por dinheiro. Analisamos isso lá no custo capital, na parte do dinheiro, segundo episódio, é... sobre o processo de troca e o dinheiro e a circulação de mercadorias. Aqui faz parte da esfera da produção, né? Então, a produção é uma esfera que não é a esfera da circulação de mercadorias, mas é a esfera da produção. Aqui dentro da produção não está acontecendo troca de mercadorias, né? Dentro da produção a gente tem o consumo das mercadorias aqui, meio de produção e força de trabalho. A força de trabalho consome os meios de produção dando origem a uma mercadoria nova. Ok? Então, a gente tem aí um... uma esfera diferente. Então, a gente pode dizer que esses três estágios que compõem aqui o ciclo do capital industrial, né? Eles podem ser, por assim dizer, classificados em duas esferas diferentes, né? A esfera... é... a esfera da circulação e a esfera da produção. Tá? É... Veja, até aqui a gente está meramente classificando. o que que faz as ciências ordinárias normalmente? É isso, é um processo de divisão, de classificação de cada uma das suas partes, né? Você divide, classifica cada uma das suas partes e depois que você tem aquelas partes você unifica essa coisa toda. Como é que você vai unificar essa coisa toda? Como é que normalmente as ciências ordinárias fazem? Aí tem vários métodos, tá, gente? É por meio de teorias já pré-fabricadas. Tá? Então, o cara tem aqui é... uma... uma... teoria matemática uma... um conjunto de hipóteses um método que já está determinado desde antemão o que que ele é o cara avaliar esse método está pronto então ele serve para analisar essa realidade eu vou usá-lo vou empregá-lo de fora externamente. Dialética é um método completamente diferente, né? Ela não é um método que está pronto aqui eu vou lá e aplico, né? Ela... ela exige que os resultados que você atinja seja produto do próprio processo objetivo que você está analisando e até aqui nós ainda só analisamos nós ainda não entramos no momento da crítica no momento que é análise das relações internas do capital industrial a gente tem aqui uma classificação um conjunto aqui de fases vou diminuir um pouquinho essa fonte para facilitar a nossa vida aqui, tá? vamos diminuir um pouquinho aqui 30, 30 está bom 28 pronto isso agora ficou melhor então dá para ver tudo aqui na tela então vamos ver olha só o que Marx vai fazer para analisar esse bagulho tá? para a gente ver como é que é interessante o processo a gente tem aqui então o ciclo do capital industrial então Marx vai começar a fazer o que? ele vai aplicar uma metodologia prévia ou um método matemático que já está conformado não ele vai analisar as relações internas do ciclo do capital industrial então ele começa analisando o que ele vai chamar do ciclo do ciclo do capital monetário ou eu prefiro tá? do capital dinheiro a tradução da boitinha que coloca capital monetário mas não vou entrar nesse detalhe aqui não eu prefiro capital dinheiro me parece mais preciso tá? ciclo do capital dinheiro que é exatamente esse processo essa fórmula que a gente já viu por enquanto tá? que começa com o dinheiro na forma capital e termina com dinheiro também na forma capital com capital dinheiro tá? nós vamos ver que a gente pode ver esse mesmo processo aqui sobre várias outras perspectivas então por enquanto o ciclo capital dinheiro quanto a sua forma nenhuma novidade com relação que foi apresentado antes mas ele vai analisá-lo internamente perceba que ele está analisando aqui o circuito do capital então ele não está analisando o dinheiro enquanto mera troca de mercadorias então por exemplo um camponês que foi lá e produziu né? sei lá produziu linho lá na sua casa com a sua família e tudo mais e trocou por dinheiro né? então ele produziu mercadoria né? o linho como mercadoria e trocou por dinheiro veja que isso aqui não é relação de capital né? o camponês ele vai vender o linho para comprar nesse exemplo hipotético que eu estou dando é... meios de consumo para ele poder sobreviver é... talvez alguma coisa para voltar para produzir linho mas o objetivo dele não é a valorização do valor o objetivo dele é sobrevivência tá? então quando eu tenho aqui d menos m ou m menos d eu tenho pura troca de mercadorias como é que eu sei que não necessariamente uma relação capital então nesse caso do camponês que eu estou falando o dinheiro não está sendo usado como capital e nem a mercadoria está sendo usada como capital tá? nesse caso aqui em cima está né? no caso aqui em cima a gente tem o dinheiro como capital porque ele visa por meio da compra dos meios de produção e da força de trabalho ao final do processo produzir mercadorias valorizadas que vão ser trocadas por dinheiro já valorizado tá? é... então eu só sei que esse d inicial aqui é uma relação capital porque aqui ao final eu tenho esse d linha tá? então vamos apagar isso aqui e a gente está vendo então que nós estamos analisando aqui o ciclo do capital que não é diferente do ciclo da circulação de mercadorias porque dentro do ciclo do capital vai ter circulação de mercadorias vai ter compra e venda de mercadorias troca de dinheiro por mercadoria e mercadoria por dinheiro mas nem toda troca de mercadoria por dinheiro e dinheiro por mercadoria é uma relação sobre a forma capital nem sempre o dinheiro está atuando como capital dinheiro e a mercadoria como capital mercadoria tá? então vamos lá olha só que curioso então se a gente pegar o primeiro estágio que nós já vimos aqui no momento da análise né? o primeiro estágio mas que ela ainda está vazia de conteúdo a exposição dialética agora vai preenchê-la de conteúdo vai significá-la do ponto de vista de suas relações objetivas e reais né? então o primeiro estágio que é aquilo que nós chamamos de compra que é quando o capitalista compra meios de produção né? é e força de trabalho ou se a gente preferir né? então tem aqui ó dinheiro que compra meios de produção e força de trabalho é esse estágio aqui nós chamamos de compra mas olha que coisa curiosa essa compra aqui ela também é venda porque depende de quem está realizando a operação então do ponto de vista do capitalista que adiantou o dinheiro o capital adiantado isso aqui é uma compra mas do ponto de vista de quem está com os meios de produção isso aqui é uma venda né? do ponto de vista do trabalhador que vende a sua força de trabalho isso aqui é uma venda então veja que essa operação aqui com que o ciclo do capital dinheiro se inicia é uma relação de compra do ponto de vista do capitalista individual que adiantou seu dinheiro mas do ponto de vista do capitalista que vendeu os meios de produção é uma venda do ponto de vista do trabalhador que vendeu sua força de trabalho é uma venda mas não somente como que eu sei que esse MD aqui que caracteriza o ciclo ele faz parte da relação é uma é uma é um capital dinheiro e capital mercadoria faz parte da relação capital e não a troca de mercadorias como outra qualquer observe que se eu pegar aqui simplesmente DM dinheiro com que se compra mercadorias isso não se diferencia de nenhuma compra e venda de mercadorias que existe na sociedade inclusive aquelas que não são relação capitalista por exemplo não se diferencia do dinheiro que o capitalista recebe do patrão como seu salário e vai lá no mercado e faz compra compra mercadorias a relação social é a mesma eu só sei que esse MD aqui é uma relação capital porque ao final tem D linha mas não só e se eu não tiver ainda o restante do ciclo se eu tiver só essa parte aqui só o primeiro estágio eu estou analisando o primeiro estágio a gente está vendo o movimento do primeiro estágio como é que eu vou saber que isso aqui é uma relação capitalista olha que interessante lá no início do capital se começou com a análise do valor abstraindo dos valores de uso se eu quiser nesse estágio aqui entender que esse DM faz parte de uma relação do capital e não a troca de mercadorias qualquer como o trabalhador que compra mercadorias eu vou ter que ver que valores de uso são esses que estão sendo comprados as mercadorias que estão sendo compradas quais são seus valores de uso porque eu só sei que uma mercadoria é meios de produção e força de trabalho por meio do valor de uso dela então eu vou saber que isso faz parte de uma relação capital porque os meios de produção porque eu comprei mercadorias que vão ser usadas como meios de produção como máquinas equipamentos matérias primas e porque eu comprei mercadorias força de trabalho então veja que a relação formal que é apresentada do ciclo capital industrial ela não é capaz se você isola os estágios ela não é capaz de revelar o seu conteúdo eu só vou descobrir que o conteúdo desse DM faz parte do processo de valorização do valor de acumulação do capital analisando os valores de uso das mercadorias que foram trocadas e só analisando os valores de uso que eu sei que essas mercadorias são meios de produção e força de trabalho e que portanto isso aqui é o primeiro estágio do ciclo do capital dinheiro estão acompanhando agora nós estamos começando a analisar o movimento interno e não analisar simplesmente uma formulazinha geral do capital industrial quebrá-la e classificá-la analiticamente e usar uma teoria de fora para significá-la eu estou significando pelo movimento interno do próprio capital mas vamos lá que ainda não acabou não e veja que essa fórmula que aparece aqui como uma coisa eterna que poderia existir desde sempre que pode ser inclusive expresso formalmente ela não é capaz de sozinha de revelar o seu conteúdo o seu aspecto meramente formal é esse aqui dinheiro que se troca por mercadoria que são consumidas no processo de produção que gera mercadoria valorizada que dá origem a dinheiro valorizado isolei o primeiro estágio aqui tem como eu saber se isso aqui é só troca de mercadorias ou troca de mercadorias como capital tem como eu saber pelos aspectos formais da relação social não só pelo seu conteúdo pelo seu valor de uso quando eu sei que esse M aqui são meios de produção e força de trabalho e observem que olha quanto conteúdo é só esse primeiro estágio aqui traz para isso aqui acontecer eu tenho vários pressupostos históricos para isso acontecer primeiro eu só consigo trocar a força de trabalho comprar a força de trabalho do trabalhador se o trabalhador não tem os meios de produção primeiro pressuposto histórico óbvio porque se o trabalhador tiver os meios de produção ele vai usar os meios de produção para ele mesmo produzir mercadoria e vender e não vai ser nem pela forma do capital do ciclo do capital dinheiro porque ele vai utilizar para a sua sobrevivência ou da sua família ou de uma comunidade então só se tiver meios de produção separados do trabalhador é que o trabalhador vai vender a sua força de trabalho então para isso aqui acontecer eu tenho o pressupostos histórico de que o trabalhador foi separado dos meios de produção expropriado dos meios de produção perdeu a posse ou a propriedade dos meios de produção ele não é mais proprietário dos meios de produção o que é o processo violento já analisado no livro 1 do puro sangue que pela força extraiu os meios de produção da massa de produtores direta e converteu ele no trabalhador assalariado então para isso acontecer eu tenho esse pressuposto histórico mas não só porque veja que o capitalista que comprou meios de produção e força de trabalho ele também não é o proprietário dos meios de produção só passou a ser quando ele comprou de outro capitalista então esse estágio aqui pressupõe historicamente também pressupõe historicamente já um acentuado grau de divisão técnica do trabalho tá ou seja divisão técnica e social do trabalho né divisão social do trabalho nesse caso eu tenho capitalistas que produzem meios de produção eu tenho trabalhadores que não tem os meios de produção e eu tenho um capitalista que vai comprar esses meios de produção para produzir outra coisa então olha só só nesse estágio aqui eu tenho que hum só sei que isso aqui é apenas sei que d né que dm é capital pelo valor de uso tá sem o valor sem o valor de uso de m aqui da relação não sei que é capital dois eu apenas sei que é eu apenas posso realizar isso porque houve uma expropriação dos produtores diretos levando que eles vendessem sua força de trabalho no mercado porque não possuem mais os meios de produção e para isso acontecer tem um pressuposto histórico ainda de uma um alto grau de divisão social do trabalho ou seja o trabalho está compartimentado entre capitalistas que produzem meios de produção e outros capitalistas que só vão comprá-los para poder utilizá-los no processo de produção ah olha olha quanta coisa tem aqui e essa forma ela não nos mostra no seu aspecto puramente formal né parece que o capitalista olha as coisas que isso aqui nos permite entender aqui a gente vê que a relação social realizada pelo capitalista que compra mercadorias quando ele atua enquanto capitalista então vamos continuar aqui só para a gente já ver o que já deu para a gente entender aqui então o capitalista individual ele faz esse ciclo do capital dinheiro aqui né essa relação é completamente diferente do trabalhador assalariado porque o trabalhador assalariado quando ele recebe o seu dinheiro né ele recebe vamos pôr um minúsculo aqui inclusive ele recebe aqui o seu dinheiro ele vai comprar mercadorias o que vai acontecer com essas mercadorias depois que ele compra elas vão ser consumidas e acabou acabou o processo se o capitalista industrial individual industrial faz esse ciclo aqui que vai terminar no D linha o trabalhador quando recebe seu dinheiro ele está usando só para o seu consumo ah mas isso é uma mera escolha individual é uma mera escolha do trabalhador olha só o capitalista um cara aventureiro né um cara dos negócios disposto a fazer muita coisa resolveu aplicar seu dinheiro como capital não meu amigo o trabalhador não pode fazer par desse ciclo porque se ele não comprar essas mercadorias aqui para consumir ele morre entendeu ele precisa de sobreviver então o dinheiro que ele recebe que oculta a diferença entre uma relação que é uma relação capital e uma relação aqui que é só troca de mercadorias aqui eu tenho uma relação do capital vamos botar aqui aqui eu tenho uma relação unicamente de relação de troca de mercadorias e o trabalhador não pode escolher fazer isso aqui porque o dinheiro que ele possui no caso o dinheiro aqui pelo seu salário ele é suficiente apenas para ele sobreviver ainda que uns possam sobreviver um pouco melhor que os outros de acordo com o grau de qualificação do trabalho e tudo mais tema lá do livro 1 também tá veja quanto conteúdo nós já conseguimos só analisar aqui o primeiro estágio do ciclo do capital industrial tá a gente tem ainda o segundo estágio olha só nós temos o segundo estágio não vou passar em todos os detalhes aqui não tá gente é só para a gente entender então a gente tem aí o segundo estágio que é o estágio da produção que faz parte da esfera da circulação agora a gente falou da esfera da compra e venda de mercadorias a esfera da circulação e vamos para a esfera da produção observe que se eu analisar só essa produção aqui isolada ela não se diferencia de nenhuma outra produção que aconteceu ao longo da história o que a gente vai ter aqui dentro é o que? são meios de produção e força de trabalho sendo consumidas né para dar origem a mercadorias ao final agora a diferença é que aqui no estágio de produção elas chegaram separadas né as mercadorias os meios de produção chegaram com propriedade do capitalista o trabalhador chegou com a sua força de trabalho que ele vendeu temporariamente ao capitalista né infelizmente o trabalhador para poder a mercadoria que ele vende não pode se separar dele diferente do capitalista que vende a sua mercadoria manda ela no mercado e vai continuar com o seu processo a mercadoria que o trabalhador vendeu que a força de trabalho é uma capacidade que ele tem internamente a ele então ele tem que levar a sua pele para ser curtida no processo de produção né ele tem que ir junto com a mercadoria que ele vendeu ele não pode se separar e lá dentro do processo de produção vai ser combinado força de trabalho com os meios de produção a força de trabalho vai consumir os meios de produção o trabalho o processo de trabalho vai consumir os meios de produção dando origem às mercadorias já valorizadas então aqui a gente já tem um acentuado grau né de divisão de divisão é social do trabalho como a gente viu em cima porque esse processo de produção meios de produção e força de trabalho chegam separados e dão origem a mercadorias aqui ao final que se separam de novo do trabalhador então o processo capitalista o que ele faz ele reproduz o trabalhador assalariado vamos subir aqui um pouquinho o processo capitalista ele reproduz o trabalhador assalariado como o trabalhador assalariado ele não vira capitalista né pode ter processo muito específico mas o processo de trabalho reproduz o trabalhador assalariado né tá errado aqui assalariado como o trabalhador assalariado porque ele entrou com os meios de produção separado deles aqui no início e no final as mercadorias que ele produziu se separam dele novamente ficam de posse do capitalista individual que vai vender por trocar por por dinheiro já valorizado ele só recebeu dinheiro aqui embaixo como a gente viu que serve para o seu consumo né então ele esse processo reproduz o trabalhador assalariado como o trabalhador assalariado e o capitalista como o capitalista porque as mercadorias que vão sair aqui do processo pertencem a ele né e esse processo todo pressupõe um acentuado grau de divisão internacional do trabalho vamos continuar a divisão social do trabalho terceiro estágio né vamos pegar o terceiro estágio aqui olha só a gente está analisando só o movimento interno do ciclo do capital dinheiro terceiro estágio então a gente tem aqui no final M linha que se troca por D linha tá olha que loucura gente se nós analisarmos esse ciclo aqui em cima tá o ciclo do capital dinheiro é uma expressão maluca que Marx vai chamar inclusive de forma sem conceito mas não vou entrar em detalhes senão eu deixo para o curso do capital porque porque veja é uma equação que de D vira D linha tá não tem como uma equação partir de D e virar D linha e virar um valor X virar um valor Y um valor X mais um outro X X mais alguma coisa é uma forma completamente irracional né uma forma sem conceito por que que isso aqui acontece você só consegue agregar ao M com que a coisa começou um M linha ou seja isso aqui significa um M vamos botar lá embaixo para facilitar eu só consigo agregar ao M um M linha ou seja isso aqui que vai ser igual né olha o que que a gente tem aqui que vai ser igual a um M mais um M aqui de um M que foi agregado veja que expressão maluca o M que eu parti virou um M linha que depois virou um M mais um M ou seja mais um valor agregado né se eu considerar isso aqui em termos de D então eu vou ter aqui um D que virou D linha que virou esse D linha nada é do que um D mais um D aqui né um valor que foi agregado porque tem algo de fora que foi colocado no processo né então o processo de produção o que que aconteceu aí o trabalhador não apenas ele pegou os valores que estavam nos meios de produção né na forma inicial que a gente viu aqui o trabalhador não só pegou os valores que estavam nos meios de produção e transferiu esses valores para essas mercadorias que reduziram aqui mas ele com seu esforço com seu trabalho agregou um valor está totalmente oculto dessa forma o processo de produção ele não tem uma forma que revela o que está acontecendo lá dentro né entra ali M e sai M linha entra ali D um capital adiantado D e sai D mais sai D linha eu só consigo entender o que aconteceu aqui dentro do processo de produção novamente analisando os valores de uso que é o que o consumo da força de trabalho ou seja o trabalho do trabalhador ele não só revificou o valor que estava nos meios de produção como adicionou um novo mas a fórmula não me explica nada parece por essa fórmula que esse D linha que resultou aqui ao final ele surgiu magicamente ele é produto do capitalista que astutamente escolheu empregar o seu dinheiro no processo de produção comprando meios de produção e força de trabalho se arriscando e ele recebeu assim uma gratificação né um valor que veio do nada que veio do céu uma graça divina que gerou esse D linha ao final e mais coisa ainda olha que doideira é só no terceiro estágio aqui quando surge o M linha e o D linha que eu consigo saber que esse D com que eu iniciei aqui era capital dinheiro e não somente dinheiro como a gente já comentou antes né e mais né eu vejo que esse D com que o capitalista colocou aqui ele é o capital adiantado e esse D linha que resultou é o capital realizado analisando esse ciclo puro e simples a impressão que passa e aqui isso é muito importante aí nós vamos entender a dialética da coisa toda e a reconstrução dessa totalidade é que esse D linha aqui ao final ele é produto do D o que tem aqui no meio do caminho é um mero estorra né é um mero inconveniente de ter que fazer todo esse processo mas que foi o D inicial que gerou esse D final então o processo de exposição dialética continua tá processo de exposição dialética continua porque observem que isso aqui é um mero ciclo do capital dinheiro o que que vai acontecer aqui ora o capitalista né uma vez que ele teve o capital ele vai se apropriar ele vai se apropriar vamos fazer aqui em cima ele vai se apropriar do capital excedente esse Dzinho aqui vamos botar aqui ele vai se apropriar desse Dzinho que é a sua mais-valia seu capital excedente ele pode usar para consumir mercadoria mercadorias né ele vai consumir mercadorias para o consumo deles em luxo ou então ele pode usar esse D aqui para iniciar o novo ciclo do capital não importa vamos pressupor aqui que ele consumiu ele torrou aqui o capital excedente né e aí ele pegou ele torrou o capital excedente e o capital que é igualzinho ao que ele adiantou aqui no final ele vai iniciar o ciclo de novo tá ele vai iniciar aqui o ciclo outra vez olha que legal que por sua vez vai gerar aqui em cima vai gerar aqui em cima um Dzinho aqui de novo que é o que ele acumulou ele vai torrar tudo de novo comprando carrão de luxo ou vai aplicar em outro ramo de negócio mas aqui vamos pressupor que ele vai consumir ele consome olha só ele consome aqui ele consome e aqui ele vai né ele vai iniciar de novo um novo ciclo tá vendo isso aqui são ciclos que vão acontecer olha só o marco está analisando o movimento que está aqui tá percebe então ele realiza o ciclo sobrou aqui um D' um capital valorizado vamos assumir que ele vai consumir o excedente pega o valor igual ao valor anterior e vai e faz aqui um ciclo de novo onde vai ter um excedente outra vez que ele vai consumir e vai aplicar esse D que ele adiantou ele adianta de novo para produzir outra vez então percebendo o movimento aqui né olha se isso é um ciclo por que eu vou começar com D necessariamente eu posso começar por exemplo com P né eu posso começar com P porque é um ciclo que está se repetindo está se repetindo está se repetindo analisando o ciclo do capital dinheiro que é esse aqui que nós já estamos analisando né capital dinheiro qual que é a impressão que eu tenho aqui no ciclo do capital dinheiro né a impressão que eu tenho é que todo esse processo é produzido graças ao dinheiro que o capitalista adiantou né foi graças ao dinheiro que o capitalista adiantou aqui né graças ao dinheiro que ele adiantou que foi possível comprar meios de produção e força de trabalho produzir ter dinheiro valorizado olha só isso aqui o capitalista ganhou o excedente dele para ele fazer o que ele quiser graças ao esforço inicial que ele teve a sua astúcia para os negócios o seu mérito né então por isso e aí ele vai pegar o dinheiro e vai aplicar aqui de novo né e aí ele vai consumir novamente vai tornar a aplicar mas como é um ciclo eu posso por que não analisar esse processo do ponto de vista começando com o P vamos ver o que que acontece se eu analisar agora não o ciclo do capital dinheiro mas o ciclo do capital produtivo eu vou começar aqui com o P né vou começar aqui com o P depois da produção vai ter mercadorias já valorizadas né M linha que vai eu vou trocar por D linha já valorizado né veja aí vai acontecer exatamente isso que foi feito aqui ó então o capitalista vai consumir o excedente vamos pressupor que ele vai consumir o excedente pode ser que ele vai aplicar de novo com o capital mas ele pode aplicar em um outro negócio pode aplicar no mesmo negócio né mas vamos pressupor que ele vai jogar o excedente que ele acumulou em outro lugar vai receber lá os seus dividendos ou então vai entregar uma parte pro banco vai direcionar esse capital pra outro lugar e vai consumir uma parte acontece as duas coisas ao mesmo tempo então aqui eu vou trocar de novo né por mercadorias e aqui não é mais M linha porque a gente viu que o excedente direcionou pra outro lugar é e essas mercadorias são meios de produção e força de trabalho que inicia outro processo de produção ah olha só que curioso então agora a gente tem produção com que se compra mercadorias produz mercadorias já valorizadas que se troca por dinheiro valorizado o excedente vai pra algum lugar pode vir até pra aqui mesmo tá mas como o Marx está analisando as conexões necessárias do capital pra isso aqui continuar ele não precisa aplicar o excedente no mesmo ramo de produção ele pode inquisorá-lo ele pode consumi-lo ele pode aplicar em outro ramo tá então o ciclo pra continuar precisa que o mesmo da mesma forma precisa que a mesma quantidade de dinheiro seja aplicada aqui né então o D'zinho aqui foi pra cá e esse D ele vai aplicar aí então olha que se eu analisar agora o ciclo do capital produtivo veja que é o mesmo ciclo só com outro ponto de partida eu vou ter resultados completamente diferentes aqui eu percebo lá em cima aparecia o que? que era o dinheiro que produzia o processo inteiro aqui embaixo não aqui embaixo eu vejo que o dinheiro só está exercendo uma função aqui uma mediação aqui no processo ele é só a forma como esse processo se dá no capitalismo percebe? o dinheiro e que na verdade eu estou produzindo para ter mercadorias que vão ser trocadas por dinheiro que por sua vez vão ser trocadas em mais mercadorias pra produzir de novo pra ficar mais fácil da gente ver essa relação vamos ver ela de maneira um pouco mais detalhada tá eu vou pegar uma outra janela aqui aí abrir aqui uma outra janela é vou afastar aqui um pouquinho a minha imagem vou reduzir ela um pouquinho aqui isso vou reduzir um pouco aqui a minha imagem a gente tem aqui esse mesmo ciclo peguei aqui do capital de Marx mesmo direto do capital produtivo que nós estamos analisando só que com mais detalhes a gente tem aqui a produção esse P aqui que se produz mercadorias já valorizadas essas mercadorias já valorizadas ela está aqui esse M que foi o M inicial necessário pra repor o ciclo aqui é o M que é da valorização as mercadorias que representam o capital adicional que eu só vou conseguir ver quando ele for trocado por dinheiro então eu tenho aqui o dinheiro que é o capital igual ao capital que o capitalista adiantou e o Dzinho que é o capital excedente do capitalista que no caso aqui ele vai consumir marxando um processo de produção simples onde o capitalista ele consome todo ciclo aqui eu compro mais mercadorias força de trabalho e mês de produção e reinicio o ciclo de produção observem que aqui o dinheiro que lá naquele primeiro ciclo aparecia como o primeiro motor do processo aqui ele só media o processo e que eu produzo para produzir de novo aqui eu estou vendo uma coisa que o ciclo do capital dinheiro era incapaz de me mostrar é uma característica comum a qualquer forma de organização social toda sociedade tem que produzir para sobreviver e tem que voltar a produzir para continuar sobrevivendo no fundo o conteúdo que está acontecendo no capitalismo é a mesma coisa você tem que produzir para sobreviver e tem que voltar a produzir para sobreviver de novo não é o dinheiro que produz que exige que isso aconteça é a própria necessidade humana natural de sobrevivência o dinheiro só faz com que essa necessidade apareça se desdobre e se desenvolva sob uma dada forma e aqui eu estou vendo que embora o processo sirva para produzir esse D aqui que é para acumular capital visto o ciclo desse ponto de vista a produção está ocorrendo para que se volte a produzir de novo e aí a produção vai gerar em consumo aqui o consumo do capitalista aqui o consumo do trabalhador então esse T aqui o trabalhador vai receber dinheiro e vai comprar mais mercadorias que vão ser consumidas e aqui é o consumo produtivo o consumo que se dá no interior do próprio processo de produção que esse MP aqui representa então veja que tudo aquilo que eu obtive ao fim do processo de produção vai ser consumido aqui vai ser consumido para a gente sobreviver trabalhadores sobreviver e capitalistas sobreviver e esse MP representa o consumo necessário para o processo de produção continuar percebe então vamos voltar aqui de novo vamos voltar para a nossa planilha de texto um minuto que eu estou apanhando um pouco aqui para o OBS pronto agora vamos voltar aqui para a nossa planilha para o nosso documento de texto ok então observe que o ciclo do capital produtivo embora seja olha que interessante isso o mesmo ciclo do capital dinheiro que só assumiu um outro ponto de partida aliás o ciclo capital dinheiro é aqui né opa deixa igual tá eu vou ter várias conclusões diferentes a primeira eu produzo para a produção aqui ela tem como finalidade a finalidade da produção é a sobrevivência dos produtores dos agentes né porque o capitalista tem que sobreviver também e a continuidade da produção o resultado da produção é o consumo nesse ciclo aqui do capital dinheiro eu tinha conclusões radicalmente opostas aqui a finalidade da produção é a acumulação de capital aqui a produção tá a produção aqui é meio né apenas meio para que se acumule capital então pergunto para vocês qual dos dois que estão corretos o ciclo do capital dinheiro que me diz que eu produzo tendo como finalidade acumular capital ou o ciclo do capital produtivo que me diz que a finalidade da produção é a sobrevivência dos agentes e a continuidade do processo de produção qual que está certo os dois depende da perspectiva que você considera tá veja que no modo de produção capitalista o capitalista só adianta o seu capital para obter um capital valorizado ao final tá é essa finalidade do capitalista individual mas isso aqui só pode acontecer porque bem ou mal bem ou mal de modo de modo razoável ou de modo sofrível isso aqui garante a sobrevivência bem ou mal do conjunto da sociedade então por outro lado o capitalista ao atuar tendo em vista suas finalidades individuais ele tem que ele mesmo sobreviver e garantir minimamente que os outros agentes sobrevivam então a produção aqui ela tem que garantir a sobrevivência da sociedade inteira observem que se eu isolar só esse momento aqui do capitalismo o momento capital dinheiro eu vou ter uma análise falsa da realidade se eu isolar só esse momento porque aqui vai parecer que o dinheiro é o primeiro motor é o produtor de todo o processo veja que a gente tem aqui inclusive uma fórmula irracional onde o D aqui não consegue explicitar só pelos seus atributos formais o D' que vem ao final veja que aqui está oculto o processo que envolve o consumo dos meios de produção e da força de trabalho ou seja os valores de uso que permite ter esse D' aqui ao final mas isso aqui é o momento do modo de produção capitalista se eu arrancar isso aqui fora eu tenho uma visão também errada do capitalismo é por isso que no processo dialético a gente tem que acompanhar o movimento a exposição dialética tem que expor o movimento que vai da percepção ordinária que nós temos até a totalidade veja que a totalidade aqui está começando a ser construída tá é eu tenho ainda um terceiro ciclo né assim e aí vamos voltar a esse debate eu tenho ainda um terceiro ciclo da mesma forma que eu posso começar pelo capital dinheiro aqui ou pelo capital produtivo aqui eu posso começar por que não pelo capital mercadoria mercadoria e aí eu vou ter em milinha tá só que esse milinha eu vou trocar por delinha ok por delinha só que não precisa ser delinha aqui porque a gente viu que o capitalista depois que ele pega as mercadorias e troca por dinheiro para dar continuidade àquele ciclo do capital é necessário que ele reinvista só D ele pode pegar como a gente viu o outro Dzinho aqui que foi o que ele acumulou e consumir ou aplicar em outro lugar então a necessidade para o ciclo continuar aqui é só D então eu vou ter aqui depois a processo de produção papá que vai gerar em milinha de novo né e aí o ciclo se interrompeu percebam esse ciclo vai me dizer várias coisas tá mas ele vai me dizer dentre outras coisas veja que é um único ciclo que começa com a milinha ou seja com o capital já valorizado um único por que eu posso iniciar o processo de produção com mais meios de produção do que eu tinha antes posso mas para me dar continuidade ao processo eu preciso investir só o mesmo D anterior inicial então o processo aqui ele para que o processo continue ele tem que começar só com P né da mesma forma o D aqui ó que a gente viu aqui em cima a gente viu que o que o capitalista acumulou ele pode jogar em qualquer outro lugar para garantir a continuidade do ciclo ele precisa aplicar só D só que aqui gente não tem jeito porque depois do processo de produção depois do processo de produção eu só posso ter mercadorias valorizadas não tem como eu pegar a mercadoria que foi produzida e retirar de dentro dela o que é mais valia e o que não é o que é capital adicional e o que não é o M linha o ciclo do capital mercadoria começa necessariamente por M linha então o que isso aqui me revela que esses dois ciclos aqui não eram capazes de revelar isso aqui me revela que é o valor que o dinheiro expressa pertence unicamente a mercadoria exclusivamente a mercadoria o dinheiro em si não é a riqueza então veja que aqui o dinheiro parecia como o primeiro motor que produzia o processo inteiro que continha dentro dele tudo que era necessário para ele se valorizar afinal então o capitalista possui o dinheiro é o deus do processo é o grande cara que tem o mérito do processo nesse ciclo aqui a gente vê que o processo de produção ele tem que necessariamente acontecer e ele tem que voltar a acontecer para que todos a gente sobreviva que todo o processo de produção vão resultar em mercadorias que vão ser consumidas pelo capitalista ou consumida pelo próprio processo produtivo então aqui a gente tem mercadorias que serão consumidas consumidas por quem? por trabalhadores trabalhadores capitalistas difícil né? é difícil mas é difícil por quê? porque Marx é um autor muito difícil ou porque essa relação que a gente está analisando é difícil? reflitam aí tem alguma coisa que a gente está falando aqui que não corresponde ao processo real de acumulação de capital então aqui tem mercadorias que vão ser consumidas por trabalhadores e capitalistas e mercadorias que são os meios de produção que vão ser consumidas no processo de produção então nós temos produção que vai gerar coisas que vão ser consumidas inclusive para garantir que inicie outro processo de produção que vai gerar mercadorias que vão ser consumidas que geram outro processo de produção mercadorias que vão ser consumidas que geram outro processo de produção a produção aqui tem por finalidade garantir a subsistência de trabalhadores capitalistas Os agentes do processo e do próprio processo de produção Aqui nós temos que A mercadoria que o capitalista Que termina o processo de produção Já são mercadorias valorizadas Aqui eu não consigo arrancar de dentro das mercadorias O capital valorizado Então eu tenho que O valor que o dinheiro expressa Pertence unicamente à mercadoria O dinheiro, como ele expressa As mercadorias que foram produzidas Em um corpo Que é prostituído Para expressar o valor alheio Que não atua no mercado Com aquilo que aquele corpo é em si mesmo Mas só para expressar o valor alheio Em uma unidade comum Ele pode ser particionado em unidades de dinheiro E aqui Esse D Eu posso reiniciar o processo de produção E o linha que sobrou O Dzinho ser usado pelo consumo do capitalista Que nós vimos aqui O Dzinho aqui que foi acumulado Pode ser usado pelo capitalista E o D para reiniciar o ciclo de novo Mas isso só foi possível De ter essa bifurcação aqui Da circulação do mais valor Da mais valia E aqui O processo de produção Que se reinicia O ciclo do capital Dinheiro de novo Porque eu tive Mercadorias Valorizadas Aqui Mercadorias valorizadas Oriundas do processo de produção Então é só Essa Fórmula Que revela De maneira Patente Cabal Que todo valor Que a gente achava Que era criado pelo dinheiro Que era representado Do dinheiro E que na verdade Está apenas fazendo parte De um mecanismo Que tem que permitir Que a sociedade Produza e reproduza Para continuar a existir Todo esse valor Se deve Às mercadorias Produzidas Pela classe trabalhadora Ao consumir os meios de produção No processo de produção Observem ainda que Se eu isolar Então o ciclo do capital Dinheiro Ciclo do capital Dinheiro Eu tenho uma visão Aqui que se assemelha A uma visão Mercantilista Comprar Barato E vender Vender caro Utilizar Produtivamente O seu capital Então os mercantilistas Tinha essa ideia A gente falava Inglaterra se dá bem Porque ela usa O seu dinheiro Para produzir capital Em países Outros Atrasados Eles só Cumpram Essas mercadorias Nossas E as consomem Então é o dinheiro Que valoriza o valor Aqui a gente tem Uma visão Que corresponde A visão mercantilista No ciclo do capital Dinheiro O ciclo do capital Produtivo Produzir Para voltar a produzir A gente tem A lei de Cé A gente tem A economia vulgar Tá Que acredita O seguinte Olha Quando eu produzo Eu vou gerar Os agentes Que vão consumir O que eu produzi Naquela fórmula Que a gente viu Lá do livro 2 Do capital Eu vou gerar Eu não vou ter Superprodução Jamais Economia vulgar Lei de Cé Por que eu não vou ter Superprodução Jamais Porque eu vou produzir Mercadorias Essas mercadorias Que depois vão ser Vendidas por dinheiro Mas essas mercadorias Vão ser Gerar valor Que vão ser Consumidos por trabalhadores Consumidos por capitalistas E depois consumidos No processo de produção Vai tudo se encaixar Perfeitamente O capitalismo No sistema Que não gera Superprodução Crise jamais Olha só Tudo que o processo De produção Produziu Vai ser consumido Ou no processo De produção Ou pelos agentes De produção De maneira geral A produção de novo E vai ter o ciclo Do capital Mercadoria Esse eu não vou entrar Em detalhes Porque eu me estenderia Muito aqui Só no custo capital Então o ciclo Do capital Mercadoria Corresponde um pouco A visão Da escola Fisiocrática Que é a escola Que acreditava Que toda riqueza Vinha da terra Mas não vou entrar Em detalhes aqui não Mas é só pra gente Entender aqui o seguinte Todos esses momentos Isolados Que dão origem Aos erros Dos mercantilistas Aos erros O caso do ciclo Do capital dinheiro Que dá origem Ao erro Dos mercantilistas Ao ciclo Do capital produtivo Que dá origem Ao erro Da economia vulgar Que acha que não tem Superprodução Jamais Que a produção Gera os agentes Que irão consumi-las Trabalhadores capitalistas E as próprias empresas Capitalistas Que vão consumir Meio de produção E o ciclo Do capital mercadoria Que gera os erros Dos fisiocráticos Que é as né Por exemplo Todos esses ciclos Existem E eles são reais Só que o que Essas escolas fazem É autonomizar Cada um desses ciclos Que a gente viu E não buscar ali Dialeticamente A concatenação O encadeamento E o resultado De todo o processo Atingir a totalidade Observe que a totalidade Que Marx vai construir E aqui a gente viu Só alguns elementos Bem gerais A totalidade Que nós construímos Primeiro Não é Uma categoria Abstrata Segundo É um movimento Social Esse movimento social Aqui Ele incorpora O ciclo Né Do capital dinheiro O ciclo Inteiro Do capital dinheiro Que vai ser criticado Pelo ciclo Do capital Produtivo Por que Que vai ser criticado Porque quando eu vejo O ciclo do capital dinheiro Aqui em cima Eu tenho impressão De que o dinheiro É o primeiro motor Do processo Que é o dinheiro Que produz a relação Quando eu analiso O ciclo do capital Produtivo Eu já tenho outra visão Eu falo não O dinheiro só está expressando O que está acontecendo No processo de produção Percebe? Quando eu olho O ciclo do capital Produtivo Eu falo não O dinheiro que ali Era a finalidade absoluta Na verdade É só a mediação Do processo E ele só está expressando E quando eu olho O ciclo do capital Mercadoria Eu falo Os dinheiros Que o valor expressa Se deve inteiramente Ao capital mercadoria Mas não é porque O ciclo do capital dinheiro É completamente falso Porque ele corresponde Ao capitalista individual Que de fato Só vai adiantar O seu dinheiro Como capital Para ter mais valor Ao final Que de fato Ao adiantar O seu dinheiro Vai ter um dinheiro Valorizado ao final Então o ciclo do capital dinheiro Está expressando Essa relação Essa relação real Só que ele oculta A origem Ele oculta Que a origem Da valorização Está socialmente Primeiro Na necessidade De que A produção Seja feita E refeita Produza e reproduza Para que a sociedade Continue a existir E está ocultando O que só o ciclo Do capital mercadoria Vai me dizer É que a origem De todos os valores Está no capital mercadoria Que foi produzida Pelos trabalhadores No processo de produção Está entendendo? Então veja Que a totalidade Ela é um movimento social Não é um conceito Pré-determinado Tá? E precisa do Então eu só vou atingir A totalidade E olha Nem a totalidade Do modo de produção capitalista Não É a totalidade Aqui do ciclo Do capital Do movimento Do capital industrial Ao analisar O capital dinheiro O ciclo Do capital produtivo O ciclo Do capital Mercadoria E depois Analisar os três No seu conjunto O que a gente Nem fez direito Aqui Só deu algumas pistas Aqui no final Olha só Percebam que o ciclo Do capital dinheiro O ciclo Do capital produtivo E o ciclo Do capital mercadoria Não são os estágios Tá? São o mesmo ciclo Só que tomam Pontos de partida Diferentes Esse aqui É o do capital dinheiro Se eu começar aqui E vir até aqui É o do capital produtivo Se eu pegar aqui E vir até aqui É o do capital mercadoria Percebe? Ó Ciclo do capital dinheiro Ciclo do capital produtivo Ciclo do capital mercadoria E ele me dá resultados diferentes Ao tomar o ponto de partida Diferente Com esse ciclo aqui Eu consigo fazer críticas À unilateralidade desse E com esse ciclo aqui Eu consigo fazer Críticas À unilateralidade Dos dois anteriores E depois Ao analisar os três No conjunto Eu chego Numa compreensão Que é diferente Daquela unilateral Que só considera O ciclo de capital dinheiro Dos mercantilistas Que é diferente Daquela unilateral Que só chega À compreensão Da lei de Sé Da economia vulgar Que era usada Por Smith Por Ricardo E outros mais E no ciclo do capital mercadoria Eu chego A compreensão Que é Aqui eu chego A mercantilista Aqui a da lei de Sé Aqui a compreensão Fisiocrática Quando eu considero Os três no conjunto Nenhuma dessas compreensões Unilaterais aqui Se sustenta Tá E eu atinjo A compreensão De uma totalidade De uma totalidade Que Não é uma categoria Abstrata Que é um movimento Social Que a gente viu Do capital dinheiro Do capital produtivo Do capital mercadoria E dos três no seu conjunto Que a gente nem viu direito Vamos ver na primeira aula Do custo capital Isso aqui já serve Como introdução Tá Isso é um movimento social É Que não E que não Pode ser Reduzido A Uma forma Pura A puro conceito Então veja Que não expressa Essa totalidade Do capital industrial A forma Do capital industrial Com que a gente começou Isso aqui são só Os atributos formais Da relação social Dinheiro Que se troca por Mercadoria Que vai pro processo De produção Que gera mais mercadoria E que se troca Por dinheiro já valorizado Análise do processo social Precisou de entender Os valores de uso Que seriam trocados Só assim eu sei Que uma coisa é meio de produção A outra é força de trabalho Só com os valores de uso Eu sei que é O consumo da força de trabalho Valor de uso O consumo da força de trabalho Valor de uso Que vai Transformar os meios de produção Em mercadorias já valorizadas E só analisando o processo No seu conjunto Eu consigo entender Esse D' Que é uma forma Completamente absurda À primeira vista Então observem que Totalidade não é Uma categoria abstrata Tá O movimento social É um movimento social Que passa por todos Esses círculos E o totalizam Os articulam Em uma totalidade Não pode ser reduzido À pura forma E puro conceito Aí vocês vão entender Por que Que a maioria dos processos Que Marx Apresenta Qual é portanto A definição De capital Industrial Olha A definição É aquele movimento Social inteiro Não tem uma definição Embora eu possa dizer Que o capital industrial Ele vai ter que passar Por esses três momentos Né O momento aqui Da compra Que a gente pode chamar O momento do capital É O estágio aqui Da compra Né O capital Dinheiros Compra capital Mercadoria O estágio Da produção Estágio Da venda Tem que passar Por esses três estágios Para ser capital industrial Mas o seu significado Eu só vou obter Reconstituindo internamente A totalidade Né Vejam aqui A importância Do modo de exposição Marx não partiu Do capital dinheiro De maneira aleatória Tá Ele poderia ter começado Do P E não do D Não poderia Porque Na realidade capitalista O movimento de acumulação capitalista Começa com o capitalista Adiantando o seu capital Só depois De eu analisar Isso aqui Ver que isso aqui Faz parte de um ciclo Ver os conteúdos Internos A cada estágio Eu posso analisar Agora o ciclo Do capital produtivo Percebam que Então Essa ordem É dada pela Própria objetividade Do que eu estou analisando E isso está em toda a dialética Gente Não é só no capital de Marx Né Então Um texto do Lenin Maravilhoso A catástrofe Que nos ameaça Que ele escreve meses antes Da revolução de outubro Mostrando Para o conjunto das pessoas Os ativistas Estavam participando Do movimento Como somente Os sóvidos Tomasse o poder Poderia Atingir as necessidades Que eram os anseios Das grandes massas Que estavam mobilizadas Na Rússia Ele parte Da que as pessoas Estão percebendo Do que todo mundo Está vendo E aí ele vai articulando Tudo internamente Até que no final Você chega a conclusão Fala É não tem outra saída Os sóvidos Tem que tomar o poder Também Você tem um modo De exposição ali Veja que se eu isolar Muito importante isso Tá Se eu isolar For lá no capital de Marx E pegar só o ciclo Do capital produtivo Eu vou ter uma visão errada Eu vou chegar A uma compreensão Que é quase aquela Da economia vulgar E da lei de Sé Se eu isolar Só o ciclo Do capital dinheiro Eu vou chegar A uma visão errada Se eu isolar Só o ciclo Do capital mercadoria Eu vou chegar A uma visão errada Que vai parecer Com aquela de Que é esné Dos fisiocratas Se eu analisar A articulação Entre os três momentos E sua concatenação Ao final Eu vejo que Essas três visões Aqui Elas estão erradas É por isso A importância Do modo de exposição Tá Não tem nada De modo de exposição É seguir a estrutura Da obra Concatenação da obra Ver o movimento interno Daquilo que a gente percebe Até a sua articulação total Percebe? Então veja Eu posso criar Um monte de conceito vazio Aqui Um monte de conceito Ah, totalidade É ter que pegar Abstrair cada uma das partes Ver a sua concatenação interna Mas sem a gente pegar isso Num objeto real Que foi analisado Dialeticamente Recortado Abstraído Reconstituído De maneiras que Somente afinal Eu tenho uma Totalidade Sem fazer isso A gente não vai entender É galera E vocês podem ver Isso aqui Não é complexidade do Marx Eu nem fiquei lendo o texto O processo O processo é complexo E a gente tem que gastar um tempo Se a gente quiser entender Nós vamos ver com mais detalhes No custo capital Nós vamos ver essas partes aqui Todas Uma a uma Aqui eu queria mostrar Só para vocês isso Que totalidade Não é uma categoria abstrata Por isso que o capital A gente tem que reconstituir O movimento Na ordem que ele aparece no livro Se a gente alterar aquela ordem A gente muda o significado inteiro A gente desfigura A obra inteira Não pode ser deduzido De uma forma pura De um puro conceito Ainda que esses movimentos aqui Expressem formas Conceitos Categorias lógicas Que nós temos que conhecer E que nos ajudam Mas se a gente transformar Essa categoria Numa coisa ativa Que é ela que vai explicar o processo Nós vamos desfigurar tudo A gente vê aqui então A dialética de Marx Que parte De todos esses aspectos aparentes E segue uma ordem Que reconstitui O movimento interno Que faz a gente entender O que é o conjunto dessa coisa Enquanto totalidade Tá bom? Ficou grande pra caramba, né? Mas é isso Que eu queria mostrar aqui Para vocês Nesse vídeo Isso aqui já serve Até de uma introdução Quem fazer esse vídeo Vai estar um pouquinho mais preparado Quando a gente iniciar O curso do livro 2 do Capital Que é um dos menos conhecidos Então vai ser um curso Muito importante Mas o meu objetivo aqui Em ter feito essa reconstituição De toda essa parte É mostrar pra vocês Como é difícil A dialética Como ela não se separa Do conteúdo Que está sendo examinado Não interessa Onde eu estou analisando E como ela reconstitui Internamente o movimento Significando a articulação Entre todas as partes E que se eu arrancar Por isso que se eu for lá No Capital de Marx Pegar um pedaço De arrancar e ler Eu vou ter uma visão errada Inclusive do conteúdo Que o próprio Marx Está apresentando lá Em qualquer obra Que mereça o nome de dialética Então é isso Não esqueça de dar o like De comentar Fala se deu pra acompanhar Eu acabei ficando aqui No final com a impressão De que ficou mais difícil Do que eu tinha pensado No primeiro momento Então comentem aí Os pontos em que tiveram dificuldades Porque quando eu vou fazer O curso de capital Por exemplo Eu posso levar isso em consideração Ou se ficou claro Se deu pra acompanhar Se não Comentem E tudo mais Compartilhem Vou colocar aqui Na lista de reprodução De filosofia Pra gente ir desconstruindo Algumas categorias E ao mesmo tempo As reconfigurando De acordo aí Com as orientações Que Marx nos legou Então vou fazer alguns vídeos Com esse caráter aí Antes de a gente começar O nosso curso de filosofia Vai servir aí de prolegômulo De preâmbulo De introdução Fico por aqui Até o próximo vídeo